Olha só quem voltou a postar vídeo longo depois de mais de duas semanas sem postar nada. Pera, eu acho que só foi vídeo longo mesmo. Mas sabe quem foi? Eu mesmo! Enfim, depois da parte 1 ter pego mais de 50 mil visualizações, percebi que vocês gostaram muito desse assunto. Por isso, resolvi fazer uma parte 2. Então bora lá, né, paizão? Começando com os mais odiados, Potato BS. Provavelmente você nunca ouviu falar dele por nome assim, mas você já deve ter visto um vídeo dele que ensina a pegar rank máximo atualmente. Recentemente, descobriram que havia um grupo no Discord onde planejava vídeos falsos, além de como todo youtuber odiado foi um dos que faz o in-trade. Meu Deus, vocês não sabem ganhar troféu. O próximo é o Sniper BS, que antes do reset de troféu, ele competia com o Fizik para ver quem fica em primeiro no top global. Porém, perdeu para o Fizik, que ficou com 150 mil troféus. Mas recentemente foi descoberto que ele estava praticando o in-trade pela 49ª vez, de novo com o clube e o grupo do Discord, fazendo ele ser bem odiado. Por último dos odiados, Juan Carlos. Sim, o cara que estava nos amados no vídeo passado, ele não fez nenhuma in-trade. Relaxa, não foi tóxico. E sim algo pior. Ele fez o crime de de kit no roubo nas finais do Mundial. E é o top global. Não é qualquer uma pessoa, não. O top global. Foi de kit no roubo. Por quê, cara? Por quê? Opa, uma pausa rapidinho. Se você está vendo até aqui o vídeo, por favor, se inscreve e curte aí. Atrabalha esses vídeos. Começando com os amados, com um que foi o que mais ajudou o Brawl Stars a reviver. Sim, o Tufa. Ele é bem amado e conhecido pelas jogadas insanas dele de Piper. E por essas habilidades, ele virou um causador, né? Um criador da síndrome Tufa. Que literalmente todo mundo queria jogar de Piper. Até hoje que é, né? O próximo é o Tensai. Eu não achei o perfil real dele no YouTube, assim. Na verdade, eu só pesquisei no YouTube. Mas se alguém achar em outra rede social, agradeço. Pois a única pessoa que eu achei foi um fake dele. Sim, tem gente se passando por ele. Que está pegando quase 100 mil de inscritos. Porém, tirando o fato disso, ele é bem amado pela comunidade. Pois ele fez jogadas insanas no mundial. Como ele jogando de Max e desviando de tudo. Por último dos amados, o Equac. Atualmente, o Equac é meio esquecido pela comunidade. Mas antigamente, ele foi um amigo do... 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 Do Hira. Um cara, gente boa, foi amigo desse mundo, mano. Olha isso. E ele é bem amado por ajudar o Hira a pegar os 100 mil troféus. Os primeiros 100 mil troféus da história do Brawl. E pela sua habilidade. E também foi um dos pioneiros do Dynadiel. Sabu da edição falando aqui que, na verdade, foi o Pizza God. Mas continua o roteiro. Eu até ia usar essa parte do vídeo pra falar... Ah, ia brigar por ver essas coisas. Mas tem uma atualização. Sabe o Tio Gus, que eu postei lá na comunidade, que ele foi recusado pela monetização, não sei porquê. Então, agora, conseguiu, né? Com o apoio de muitos criadores, conseguimos reestruturar a monetização dele. Graças a Deus, né? E quem se viu até aqui, né? Comemorem, né? Pelo Tio Gus ter recuperado a monetização. E foi isso, gente. Não vou falar mais aquelas coisas da... Ah, se inscreve. Porque realmente foi uma... Foi uma bela notícia que eu recebi agora há pouco. Muito obrigada, gente. Falou!